Música Aqui ó, Tris Turismo Trek, vamos iniciar o Ferro Trek agora de Viana Marechal com essa rapaziada maneira agora Estamos começando o ponto de Viana, Jabaité, entendeu? E acompanha aí no nosso canal, falou, vambora, vamos nessa, partiu, falou Tris Turismo Trek, chegada na bica de peixe verde, entendeu? Chegamos, fazer uma parada aqui de 3 minutos com a rapaziada, com a rapaziada repor água, entendeu? Se abasteceu um pouco, é o ressuprimento e vamos acompanhar aqui a chegada deles aqui Ae, e aí Silvinha, bica de peixe verde Que delícia É, Rodinei Qual o deliz, é a daqui também Acompanhar ali, pegada de mais gente Alberto Alberto Tiesca E Salvo Belalógio Stagl e Larroqueiro Essa é a bica Lá em cima é uma nascente que tem, não tem pra boi não, pode ficar tranquilo Esse aqui é o que vai, é aquela bica? É, aqui Vindo, ela veste pra virar Não, cara, é outra bica água contaminada Essa água não, é outra É, aqui é o que vai, é outra bica É, pega algoga Pega algoga Pega algoga Tem pé, tem pé Tem pé Tem pé Isso, só mais um pouquinho agora, vai Abaixo que eu já olho pra baixo, porque eu já olho, porque eu já não tenho medo Aí, acompanhando aqui Chegada Bora É, Rodinei É uma atrasada Beleza Agora o próximo, terceiro pontilhão lá na frente E mais o quarto com o túnel de Pedra dos Ventos Valeu, rapaziada aí gostando Show de bola, show de bola Show, show Então vamos juntos Bora, Rodinei Um homem que gosta de bater foto E aí Tris Turismo Track Entrada do primeiro túnel Pedra dos Ventos Afloramento rochoso Já viemos várias vezes nesse lugar Meu amigo Saulo aqui Contemplando a maravilha do Quarto Pontilhão Rio Jucubo e Aço Sul Os colegas aqui Já batendo um rango Todo mundo comendo E nós dois aqui Contemplando, tá vendo? Quem gosta da natureza mesmo Tem jeito, só que é um lugar bacana Cada vez mais eu vendo esse lugar Esse lugar é bonito, como sempre Show de bola Outro detalhe Chuvinha tá apertada aqui Mas vamos seguir lá Ainda tem Parada das Pedra dos Ventos Tem Jucu Segundo túnel Germania Vão me cagar Vão me cagar o túnel Valeu Tres Turismo Track Tres Turismo Track Saída do primeiro túnel Aqui Rumo a Pedra dos Ventos Tá chovendo, né? Diferentemente, né? De outras ocasiões Que a gente vem Sempre tá um... É uma garazinha melhor pra nós, né? Mesmo lugar, mesmo ponto Sempre pode ficar Aí, ó Acompanhar a saída aqui Vão de lixo Show? Tranquilo? Gostou? Show de bola Show de bola Gustavo Tranquilo Silvinha Rudinei Belo Aurora Style É nóis Alberto Alberto Roberto Tiesca Salvo Show de bola Tem mais outro turno, hein? E vamo que vamo E a chuvinha apertando Tres Turismo Track Tres Turismo Track Antiga parada ferroviária De Pedra dos Ventos Aí Chegando aqui com os amigos aqui Tão fazendo a trilha comigo Aqui é a antiga plataforma, ó Esse ressalto aqui Isso Poço Telégrafo Fechado Em 1915 É... Não tem data de fundação, gente Aqui é um Poço Telégrafo Mas também é uma parada ferroviária, entendeu? Pode parar Paga um pouquinho, Anto Alberto, quer dizer Aí Comunidade Ih, hoje vocês tem um privilégio aí A escola tá até aberta Pode ir lá bater umas fotos lá daquela fachadinha lá Que é histórica, tá? Aquela madeira ali era da antiga estação aqui, ó Aí uma observação, gente Ó, o que foi destruído aqui O resto dessas madeiras aqui Junto com a do Jucu Foi construída a de Viana Que vocês conheceram pra depois ir a de alvenaria Falou? Tá bom? Aí vocês ficam à vontade aí Foi só Isso, boa Nem, nem, nem imaginar A gente volta depois lá Parada ferroviária do Jucu E... Segundo túnel Mais pontilhões Vamo que vamo Triste turismo Tueque Ferro Tueque Viana Marechal 31KM Vamo juntos Vamo juntos Vamo juntos Triste turismo Tueque Triste turismo Tueque Estamos aqui parada ferroviária do Jucu Entendeu? Rapaziada já tá lá na frente E... Vamos acompanhá-los, né? Aí aqui ó Só pra vocês verem Antiga plataforma Mais uma vez Ó Pra vocês aí ó Vamo que vamo Segundo túnel Partiu É nóis Ferro Tueque aqui ó Triste turismo Tueque 31KM Viana Marechal Mais uma vez Uma rapaziada bacana Estamos guiando ali E... Alto Jucu pra vocês Aí, sente lá ó Rio Jucu Braçu Entendeu? Bastante barrento Choveu Choveu demais, pra falar a verdade E vocês ficam com a estação Ficando pra trás Valeu? Segundo túnel lá mais na frente Vamo que vamo Triste turismo Tueque Saída do segundo túnel do Jucu Aqui ó Sentido Daqui a pouco Sexto pontilhão Germânia Chegada de Germânia Saída aqui de Alberto Então a Ruizinha lá Vindo de lá Dá pra acompanhar aqui A Ruizinha Aí Alberto aqui Entendeu? Segundo túnel Mais uma vez Tranquilo? Tá de novo? Aí É nóis Cadê? 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 A turma aí Posso seguir Alberto? Hein? Pode seguir com ele também Sai no casal aqui Tiesk e Sal Também Só Só que parei de maneira Olha só Show de bola Aqui Casal Tiesk e Sal Aí segundo túnel Acabou hein Os túneis Show de bola? Show Vamo voltar e fazer tudo de novo? Hoje? Hoje não Hoje não né? Silvinha E o Dinei E tem um Lanterninha É É Eu nunca consigo falar o nome dele É Tranquilo Show Acabou os túneis hein Ufa O Valdeiris se amarrou Tá lá dentro do túnel Pois é Agora tem mais Morcega Quem gosta de risco Show de bola? Beleza Vai Germânia Daqui a pouco Seja de Pontilhão Vamo que vamo Fala o Track Viana Marechal Só o Coral Triste Turismo Track Show de bola Acompanha aí rapaziada Vamo que vamo Chegada no sexto pontilhão Baldeiris Alberto tá descansando ali Nosso amigo Éder Tá até cheio de mosquitos mano Aí a rapaziada chegando aqui agora É Vou levar eles ali pra tirar uma foto maneira ali A O tempo estabilizou Parou a chuva E Rapaziada chegando aqui Tranquilo Né Vamo lá Vem Sexto pontilhão Agora É Quiser parar pra sentar um pouquinho Tô esperando o Alberto descansar um pouco Ali Depois de três curvas ali Não é bem curva bem longa Nós estamos em Germânia já tá Estamos perto de Germânia Já pra vencer 24km Tá Aqui é 20 Ali é mais 4 Deixa eu só falar uma coisa Hã Não Domingos Martins Aí mais 7km Nós estamos em Marechal Tá bom É Ali tem a foto Quem quiser fazer aquela foto minha lá Eu vou levar vocês lá Aí os que não querem descansam aí Falou? Falou aí Até mais Tril Turismo Tueck Sexto pontilhão Vamos aqui Tô guiando a Alberto aqui Alberto Roberto Meu maior trabalho aqui Tá de boa Tá show É normal Normal Norma do guia Pé em pé Pé em pé Já tô me chegando Tranquilo Pé em pé Você leva Tá em pé Balderes Tranquilo aí? Tranquilo Aí Aí Isso Senta aí um pouco agora Pensa também 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 Não vai cair não Eu hein Falou a gente volta depois Até mais aí Galera aqui ó Todo mundo querendo fazer aquela foto Ela manda ali Ela manda ali Valderes também Valderes também tá aqui na minha frente Boa tarde Boa tarde Batemos 24km por enquanto Vale da estação aqui E Mais uns louco aqui atrás Vou parar pra dar uma descansada no amigo aqui E tudo Oi? Duvido Duvido Se é a mesma Descansa na plataforma aí Aqui, aqui, aqui Aqui ó Pra cá Aí, posso sentar aqui Tá? Senta aqui ó Pode sentar aí Senta aí Pode sentar aí Show Show 24km aí, Neurão Que que você disse? Top Bela Aurora é pouco Vai Aí Chegamos E Acompanhando aqui Tiesca Silvinha Eudinei Vamo que vamo Estação fechada Como sempre Sempre tá fechada Mas, por favor Show, ué Tô de bola Barriu Três turismo Turek Lá da estação ficando pra trás Estação ferroviária de Germânia Comunidade de Germânia Olha aí Casa progresso e tudo Casinha Estilo colonial Né? Estilo Da Da Alemanha Nós vamos pegar aqui pra Marechal 7km Pra bater 31 certinho Entendeu? Vamo nessa pegada E começando a chover aqui E Vamo que vamo Nosso amigo Alberto O Guieri Aqui mais uma vez E vamo que vamo Nessa pegada aí Nessa luta Estação ficando pra trás Vocês acompanham lá Tudinho Vamo que vamo Marechal Floriano Agora a próxima missão Né não Alberto? É Falou Três turismo Turek Chegada na estação de Marechal Floriano Batendo os 31km Aqui do meu lado está O grande homem Vou nem falar muita coisa não E aí gostou? Show de bola negão Papo reto Senta aqui ó Senta aqui rapidinho Pra gente ir embora Fazer só uns três fotos Gostou Eder? Show de bola Beleza Chesca gostou? Na boa Tranquilo Senta ali rapidinho Jogo rápido Valderiz Valeu Batida aí os 31 Valeu, valeu Batida os 31 Show de bola Valeu mesmo Faguinho de novo? Vamo voltar Bora Acompanhar ali A chegada dos outros Só quero quatro fotos com vocês Mas se vocês quiserem bater foto aí rapidinho Fica à vontade Aí eu levo vocês ali na estação rodoviária E você vai pra onde? Eu? Eu vou seguir Paraguaia Você tá doido? Sério Tô com barraca e tudo aqui Preciso fazer um negócio lá Um ruim que eu tô sem lanterna de cabeça Aí chegada de Rio de Ney Silvinha E nosso amigo Alberto Chegando aqui 31km batido Show de bola Gostou da trilha Maneiro? Maneiro, maneiro Maneiro mesmo Show Silvinha Mais uma vez É Gostou? Você Alberto Alberto tá destruído Valeu rapaziada Batido Estação Ferroviária de Marechal Chegamos A turma aqui ó Turma que me acompanhou dessa vez Entendeu? Sempre que todo mundo chega aqui não chega animado Mas... Entendeu? Mas a melhor animação foi ela A melhor Falou que vai fazer outro Pergunta nada pra mim não, moço Falou gente, até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto